Vou te contar, vou te contar uma história Prepare os ouvidos, abre o coração Limpe seus olhos, preste atenção Juntos no mundo da imaginação Prepare os ouvidos, abre o coração Limpe seus olhos, preste atenção Viajando no mundo da imaginação Juntos no mundo da imaginação Vou te contar, vou te contar uma história Uma história vamos contar Lá da matada, a pio inteira Lugar bonito que devemos cuidar A beleza da catinga Das plantas e dos bichos Se que não preciso preservar Em Serra Talhada É que vim este lugar Cheio de encantos Encantos e encantos Vamos juntos Uma viagem pra se encantar Naquela tarde Seu Agostinho chegou em casa Com um presente para o seu filho Pedro Uma gaiola com um galo de campina Que ele havia comprado De um homem que tinha capturado o passarinho Lá na mata do Ipa Pedro colocou o nome do passarinho De Vermelhinho Por causa de umas penas vermelhas Que ele tinha na cabeça Vermelhinho tinha um canto lindo Forte Porém, ele era muito triste Pedro achava que era por causa de um machucado que ele tinha na perninha Numa certa manhã Veio uma ventania muito forte E derrubou a gaiola O passarinho aproveitou e fugiu Pedro saiu correndo atrás do passarinho E por mais que ele gritasse Volte, Vermelhinho Volte, não vá Volte, Vermelhinho O passarinho seguiu na direção da mata do Ipa Voou pela mata Até a Grota da Negra Lá, ele tomou água E descansou À sombra De um grande e frondoso juazeiro Pedro Procurou muito seu amigo Ficou tão cansado Que acabou cochilando À sombra de uma árvore Ao acordar Ele encontrou uma indiazinha Que era descendente dos tapuias Seu nome era Tinga E na língua tupi Quer dizer Branca Tinga Quis saber O que o menino estava fazendo ali na mata Ele disse Que estava procurando Seu amigo Tinga achou estranho Porque para ela Passarinho não tem dono As criaturas da natureza São todas livres Mas ela resolveu Ajudar o menino Os dois Subiram até o alto De um rocheiro Lá de cima Avistaram O açude do sado Ou açude do Ipa Pedro ficou encantado Com a beleza do lugar Tinga disse Que era a beleza da catinha Que na língua tupi Quer dizer Mata branca Ka Mata Tinga Branca Pedro lembrou Que sua professora Disse Que as folhas De algumas plantas Caem no período da seca E fica verde de novo Quando caem as chuvas Tinga disse Que tudo que ele estava vendo Era a cidade De Serra Talhar Que já foi uma fazenda Depois virou uma vila Até virar uma cidade Pedro lembrou Que sua mãe tinha dito Que seus antepassados Foram escravos Nessa fazenda Que vieram trazidos Para o sertão Pelos portugueses E Luanda Uma cidade africana Os antepassados De Tinga Também viveram Naquela região Muito antes De fundarem A cidade de Serra Talhada Os dois Ouviram o canto De um pássaro Era vermelhinho O canto estava lindo Mais forte Mais alegre Tinga disse Que o canto Vinha lá do poço Do tamboril Os dois foram até lá Quando chegaram lá O poço estava seco É que estava Num período de seca No sertão Quando os animais E as plantas Sofrem muito E tem também Para acrescentar isso As queimadas O desmatamento A poluição Que são as ações humanas Os dois resolveram voltar No meio do caminho Tinga disse Que ali Na mata branca Na Caatinga Lampião e o seu bando Se escondiam Isso mesmo Mais adiante Tinga lembrou De um amigo Que poderia ajudá-los A encontrar vermelhinho Subiram até o rochedo Onde lá existiam Muitos cactos E várias palmeiras Cheias de cocos Catolés Lá encontraram Coquinho Um macaco prego Tinga perguntou Se Coquinho Tinha visto Um passarinho Com a cabeça vermelha E com um machucado Na perninha Coquinho disse Que sim Que ele estava Feliz voando Com outros pássaros Pela mata Como a ribaçã A asa branca E disse também Que ali Era a casa De muitos animais Foi nessa hora Que Pedro percebeu Que estava conversando Com um macaco Tinga disse Que a mata Era encantada Que ali Tudo falava Basta ter ouvido De escutar Pedro teve Uma grande surpresa Vermelhinho surgiu Cantando E pousou No dedo Do menino Foi o canto Mais lindo Que ele ouviu Pedro ficou feliz Ao encontrar O seu amigo E disse Que ele precisava Voltar para sua casa Vermelhinho explicou Que a mata Era sua casa Ele estava feliz Voando livre Com seus amigos A felicidade E o canto De vermelhinho Fez Pedro Entender Que a mata Da Pementeira Era o melhor lugar Para ele morar Ele se despediu De Coquinho E Tinga E voltou Para sua casa O menino Quando chegou em casa Contou tudo O que havia acontecido Lá na mata Da Pementeira Ao seu pai Seu Agostinho Disse Ter se arrependido Por ter comprado Passarinho E no passado Ter caçado Muitos bichos Lá na mata Da Pementeira No outro dia Pedro contou Sua aventura Na escola A professora Percebeu O entusiasmo Da turma E resolveu Ligar Para Regis Que é funcionário Da CPRH E também Gestou Do Parque Estadual Mata da Pementeira Ela agendou Uma visita Para seus alunos Conhecerem o local Num dia marcado Regis recebeu A professora E a turma E repassou Todas as orientações E normas Para a visitação Do parque Após as orientações Todas seguiram Pelas trilhas Ficaram encantados Com a beleza Do lugar Pedro Avistou seus amigos Tinga e Coquinho Escondidos Atrás De um pé de esvazeiro Acenando para ele Mais adiante Ouviram Um canto De um passarinho Regis disse Que era o canto De um passarinho Cabeça vermelha E todos viram O passarinho No galho De um buzeiro Pedro gritou Emocionado É o vermelhinho É o vermelhinho Esse e outros livros Vocês podem acessar No site da CPRH Uma história vamos contar Lá na matada Pio inteira Lugar bonito Que devemos cuidar A beleza da catinga Das plantas E dos bichos Que é preciso preservar Em Serra Talhada É que vi este lugar Cheio de encantos É cantos e encantos